Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever, aqui quem fala é o Natsu. Hoje eu vim trazer um vídeo aí da Epic Dungeon Temple of Spider. Tem a dungeon normal e tem a dungeon épica, né? Desse Temple of Spider. Essa dungeon aqui, né, é uma das... É uma das, como que eu posso dizer assim, é que precisa de um time um pouco mais forte, né, do que as outras. Aqui de começo só vem algumas aranhas, né, não tão fortes assim. Aqui já vem os inimigos mais fortes, né, aqui tem que ficar, principalmente se ele for DPS, toma muito cuidado aqui. Olha lá, um já caiu ali, ó. E eu esqueci de usar os itens de buff ali também. Aqui tem o Tank, né, o Paladino. Tem dois Crash Ripple Fighter e tem o... E tem o... O DC, o Clérid. Seguir por aqui pela ponte. Esse mapa aqui, né, essa dungeon aqui, é... Ela tem vários caminhos assim. Não seria ser caminhos, mas tem alguns atalhos, né. Você já vê aqui que o pessoal corta, tá vendo, ó. Poderia vir por aqui e o pessoal já desce, ó. Já é meio que um atalho, né. É, tá, tá bem de boa, viu, o time. O time tá, tá forte. Aí já vai ter o primeiro boss, né. Tem três boss nessa dungeon. E todos eles podem dropar item de salvage, né. Um item épico. Ou pode vir, eu acho que aquela Peridote, né. Mas... Aquele item de refinamento mais simples. Que dá poucos, né. Não dá tanto ponto de refinamento. Esse é o primeiro boss. É, como que tá em Astro Diamond em dobro, né. Os itens que se der salvage também vai ser em dobro. Deixa eu ver se caiu uma aqui. Eu acho que não caiu. Eu acho que, dependendo do item aí, eu acho que vai nos 4.000 aí. Eu já assinei 8.000, né, de Fugue Astro Diamond. É bom pra quem tem bastante personagem, né. Pra passar, né, os itens e dar salvage. Aqui, não. Ele não dropou. Uma pena. Porque aí se dropar, né, dos três boss, mais o último, né, acho que... No refinamento em dobro, chega perto aí de uns... Refinamento em dobro, não. Do Astro Diamond em dobro. Chega perto aí de uns... Quer ver? 4.000, eu acho que chega perto de uns... De uns 30.000. 25.000 chega, viu, mais ou menos. Um pouco mais, um pouco menos. Se tiver muita sorte, né, de dropar em todos, né, os itens de salvage. Seriam os capacetes, eu acho que... Não sei se caiu também a armadura. Eu acho que também caiu. Aí, ó, já chegou no segundo boss. Esse segundo boss tem que tomar cuidado, porque vai vir alguns inimigos de lá, ó. Do canto esquerdo, ó. Nossa, deixa eu ficar aqui. Deixa eu não ficar. Tá fazendo tudo errado aqui. Nossa. Nossa, o pessoal aqui tá muito forte. Você viu o jeito que a vida do... A life do boss desceu. Nossa, eu te assustei. Aqui, já dropou um item de salvage, ó. Esse anel. Tomara que eu tenha espaço no inventário aqui pra pegar. Não, aqui é pra abrir o baú. É, não tenho. Nossa. Vamos ver que eu posso descartar aqui. Aqui sim. Essa poção aqui, ó. Já dropou um. Já tive um pouquinho de sorte, né. Se tivesse dropado no outro, era mais ou menos uns... 16 mil já ia dar, né, porque tá em... Em dobro. Acho que esse anel vale uns 4 mil, mais ou menos. Ou 3 mil. Tem que ver certinho quanto que ele vale. Vou aqui pro próximo. Aqui já vai seguir. Aqui tem algumas aranhas invisíveis. Aí você passar ali no meio, ela vai aparecer. Por isso que o pessoal tá passando aqui pelo canto. Aqui derrubou aqui. Aqui é a mesma coisa. A gente podia seguir por aqui ou cortar caminho aqui, né, ó. Já é um atalho. Aqui já vai ter outros... Só tem que tomar cuidado com aquela aranha ali, né. Nossa, que é a maior. Tem que tomar cuidado também com as ruízes. Deixa eu controlar esse inimigo aqui. Ó. Correu. Vou controlar o inimigo pro... Pro Gretchen e pro Fighter ali ajudar o carinha que caiu. Tá bem de boa mesmo. É só não ficar na frente dos inimigos ali, né. Onde eles vão soltar a wave que... Não dê problema nenhum. Nossa, como que o cara caiu aqui, ó. Foi, acho que na frente do tanque. E aqui é outra aranha. É só tomar cuidado pra não ficar na frente da... Os inimigos. Ficar sempre atrás, né. Aqui. Dei mais um. Mais um encantamento. É... Onde tem aqui. Opa. Esperar, né. O tanque aí na frente. Porque se não é só eu colocar o... Na frente ali. Já era. Olha isso aqui, cara. Nossa. Tá dando... Tô levando um dano aqui alto, hein. Aí. Já tava caminhando já pro final, já da... Pro boss final, né. O boss final dessa dano já que é um pouco diferente dos outros. Você... Opa, caí. Ainda bem que tem sofó, gente. É... O boss daqui, né. Começa, tipo, com uma... Tipo, uma rainha aranha. Aí se tira um tanto da life dela, assim, do HP. Aí ela vira, né. Ela se transforma. Aqui. Aqui já chegou no final. Ali já é o portão pro... Pro boss final. Nossa. Agora que eu fui perceber. Será? É. Eu tava sem compém. Agora que eu fui perceber. Mas beleza, né. Olha o dano. A diferença do dano, olha. Por causa do compém. Ou o compém caiu ali. Eu não vi o pessoal tá dando muito dano, né. Eu não sei até... Se eu comecei a dano, já assim, compém. É só vendo o vídeo depois, né. Pra saber. O que importa é que a gente chegou aqui no boss, né. Nem importa muito dano. Lógico que o compém eu ia ajudar mais, né. Deixa eu usar esse poção aqui pra aumentar o crítico. Esse aí é o boss final. A gente vai tirar um pouco da life dela, assim. Ela vai se transformar. Ela vai ficar também teleportando, né. Às vezes você tá dando um ataque assim, ó. Ela teleporta. Ainda bem que o dano aqui tá alto aqui do pessoal. Nossa, tá indo muito rápido a life. Nossa, ela já... Não, agora que ela transformou, ó. Aí eu acho que vai aparecer duas aranhas ali, ó. Um eu acho que cura, se eu não me engano. Eu não entendi muito bem isso aqui. Nossa, eu tô ficando preso aqui. Na... Na teia. E outra. Aquela ali, ó. Do canto esquerdo. Ela, às vezes, marca, né. E... Eu acho que dá um dano muito alto da hit kill. É que nem aquele laser, né. Do nosso time out. Aí, se você for DPS, só você ficar dando umas esquivadas, assim, né. DPS, não. For outras classes, também. Porque cada classe tem um jeito de esquivar, né. No caso do controlismo, seria o teleporte. Aí, deixa eu ver se dropou outro item de salvage. Não dropou. Não. Não dropou. Essa dungeon só tem um baú mesmo, que é a chave da dungeon épica. Diferente de outras dungeons, eu não sei se isso é relacionado a alguma campanha. Eu acho que não, porque se não teria a chave. Vamos abrir aqui. Vamos ver se tem sorte. É, só vem item de salvage. Eu não sei o certo que vem, né. Mas vem muito a coisa boa. E vem com o pain. Acho que também vir montaria que nem as outras dungeons épicas. Agora tá dropando. Vamos ver aqui o dano. Nossa. Creatable Fighter aqui. Tipo, muito dano mesmo. Olha, quase 100 milhões. Tem outros arranques aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Falou!